Sejam todos muito bem-vindos ao podcast Direito Ilustrado. Aqui nosso objetivo é desenhar o direito para você, para que tudo fique muito claro, muito fácil de entender, uma linguagem direta. Se alguma vez a gente falar errado, ou falar muito, na verdade errado não, muito culto, por favor, comente aqui, puxa a nossa orelha, porque o objetivo é ser claro. Se não tivesse sido claro, a gente não está fazendo certo. Meu nome é Renan Farah, sou advogado, e eu tenho a honra de receber ilustres convidados, daí também o motivo Direito Ilustrado. Hoje eu trago um amigo advogado, hoje candidato a vereador, Jean Carlos Lima, é um brother meu, é um cara que, por vezes eu tenho dúvida, eu converso com ele, a gente troca figurinhas, a gente troca, às vezes até cliente, esse aqui eu não posso atender, Renan, você atende, atende, esse aqui eu não posso também, vai para você, e a gente joga junto. Então, além de ser um convidado, um ilustre, ele é também um amigo pessoal, que eu gosto muito, e tenho a honra de recebê-lo pela segunda vez aqui no programa. Antes de passar a palavra para ele, eu quero dizer que o nosso programa vai ao ar todas as quintas-feiras, às 21 horas, e ele é dividido em três partes. A primeira parte é o que eu chamo de preliminares, conhecer um pouquinho mais do nosso candidato, não é candidato, do nosso convidado, para que você tenha um pouco de empatia, saiba quem é, o que ele faz, como que ele é na vida real. E a segunda parte é o mérito da questão, hoje a gente vai falar muito sobre a questão da democracia, do processo eleitoral, dessas questões novas aí, STF, o quanto isso influencia no dia a dia das pessoas, a questão do Alexandre Moraes, impeachment dele, enfim, são vários temas que você vai gostar de ouvir de um advogado que é criminalista, e que também é um profundo estudioso da Constituição Federal, posso garantir isso. E no final, nós temos o quadro de frente para a sentença, onde fazemos perguntas que o nosso convidado pode responder, ou recorrer, ou seja, não responder a pergunta. Aí são as perguntas rápidas e respostas rápidas também. Perfeito? Fica com a gente até o final, porque esse último quadro costuma ser o mais divertido. Então vamos lá, sem mais delongas, Jean, se apresenta para nós, para quem ainda não te conhece. Renan, meu amigo, mais uma vez, uma satisfação grande estar aqui com você. Obrigado pelo ilustre. Não me acho ilustre, mas vindo de você, saiba que é um elogio muito grande. A recíproca, o carinho por você, a admiração, é a mais profunda e a mais sincera possível. Você realmente é um brother aí da advocacia, um amigo pessoal que eu tenho um grande privilégio de ter aí no dia a dia. Obrigado, então, novamente pelo convite, pela oportunidade de estar aqui no seu podcast mais uma vez. Eu sou o Jean Carlos de Lima, eu sou advogado criminalista, atualmente com escritório em Americana, mas com atuação em toda a região, também em outros estados da federação, sou especialista em atuação nas Cursos Superiores, STF, STJ, também em Tribunal do Júri. Gosto bastante, assim, como eu sei que você gosta também, de proferir sustentação oral, atuação no júri. E este ano, estou candidato a vereador por Americana. Fico bastante feliz de você abrir esse espaço para falar desse tema que você já adiantou um pouco aí sobre a questão da democracia, a questão do sistema político no Brasil, este ano, no âmbito municipal, que são as eleições municipais. Então, mais uma vez, obrigado, Renan. Eu que agradeço. De fato, eu com o Jean, a gente percebeu muito cedo que a gente podia ser concorrente, mas, e de fato somos, de fato, por vezes o cliente passa por mim, passa por ele, escolhe quem ele quer. Mas a gente percebeu que antes de concorrente a gente pode ser parceiro. Não parceiro no sentido de dividir o honorário, mas no sentido de dividir conhecimento, de aprender. Vem comigo, vamos fazer esse júri comigo? Vamos. Ele vai no meu, eu vou no dele, a gente aprende juntos, a gente evolui juntos. Isso foi algo que a gente percebeu rápido e fizemos e isso aproximou muito. E eu tenho certeza que hoje eu sou o melhor advogado pela convivência que tive com ele. e talvez a recíproca seja verdadeira. Jean, vamos, só antes de entrar no mérito, vamos entender um pouquinho mais de você. O que você faz na hora vaga, quais são os seus hobbies e, por fim, indique um livro ou uma série ou um filme para o nosso público. É legal porque eu acho que quando a pessoa indica um livro, uma série, alguma coisa, a gente conhece um pouquinho mais sobre ela, sabe? Sim, sim. Renan, a recíproca é a mais verdadeira possível, saiba disso. só para ressaltar mais uma vez aqui, é o que você disse, embora sejamos advogados criminalistas com as nossas atuações muito parecidas, não há essa disputa, não há essa vaidade, esse ego entre nós, isso é muito legal, soma muito na nossa carreira, eu aprendo muito com você, sou muito feliz de compartilhar e dividir algumas experiências com você. A série que eu gosto bastante é Bom Dia, Verônica, uma série brasileira, mas eu acho que tem muita relação com a minha atuação como advogado, com a sua atuação também, então eu deixo aqui como sugestão, embora seja uma série assim... Focada na investigação. Focada na investigação, eu acho que tem muito a ver com o que a gente faz, a gente precisa ter esse olhar de investigação, esse olhar criterioso e cauteloso ali, às vezes a gente consegue desenvolver uma prova no processo que vai ajudar lá na frente, talvez não agora o nosso cliente, às vezes uma prova que a gente produz agora que vai ser muito utilizada para convencer ou para demonstrar para o jurado lá no júri popular. O meu hobby, eu gosto muito de jogar beat tênis, aprendi e entrei no beat tênis, acho que tem mais ou menos dois anos, gosto muito do beat tênis, acho que é o momento de recriação, de lazer, que eu tento esquecer um pouco os problemas da vida, os problemas pessoais, os problemas da advocacia. E é isso, eu falo que eu tenho uma atuação na advocacia que ela é muito democrática, eu gosto de conversar com as pessoas, eu gosto de estar ao lado das pessoas, eu gosto de acolher as pessoas, porque geralmente as pessoas que nos procuram, quando a pessoa procura um advogado, procura por luxo, procura por necessidade, procura porque às vezes, na maioria das vezes, a pessoa, o cliente, já está ali numa situação com a corda no pescoço, então, dar esse acolhimento para o cliente, para o familiar, às vezes, da pessoa que está presa ali, faz parte da nossa advocacia, por isso que eu falo que é muito democrática a minha atuação, porque a gente precisa olhar com esse olhar sensível, esse olhar cauteloso e de cuidado para com o próximo. É verdade, a advocacia criminal é artesanal, porque cada peça que a gente faz, cada trabalho, processo, não fala com o cara que faz direito bancário, é a mesma petição, troca o nome e segue o baile, a advocacia criminal não tem como ser assim, porque cada fato, cada pessoa tem suas peculiaridades, cada fato tem suas especificidades, cada juiz vai ter uma forma que você convence de uma forma diferente, cada promotor, desembargador, tribunal, então, não tem como você ter uma petiçãozinha modelo, às vezes, advogado me manda mensagem, eu ainda preciso de uma petição modelo para tal coisa, cara, eu até te mando, mas eu duvido que vá cair como uma luva, porque não vai, não vai, cada uma é uma forma e outra, e agora, outro lado, além da advocacia artesanal que a gente faz, que é realmente, caso a caso, é também, a gente além de processo, a gente tem pessoas atrás do processo, e aí pessoas, não é só o réu que às vezes está preso, é a mãe, é a família, é o desespero, é a lamura, é a tristeza, é o drama que a gente vê todos os dias na mesa, tem advogado que se queixa, tem advogado que não passa o whatsapp para a família, porque fala, aguenta mais, fica enchendo o saco, que meu, cara, então você escolheu a profissão errada, porque a gente faz de tudo, até advogar, né, a gente é um pouco psicólogo, a gente tem que ter esse olhar de acolhimento, a gente tem que ter a condição de traduzir o processo, concluso, doutor, já está concluso, concluso significa só que está na mesa do juiz, mas você não tem obrigação de saber isso, quem tem obrigação sou eu, advogado tira sarro, né, olha lá, achou que já estava terminando, cara, você fez direito, você entende do negócio, mas aquele que te contratou, não, senão não estava te contratando, então, a gente tem que saber traduzir, tem que saber falar num linguajar que a pessoa absorva de verdade, porque senão, eu lembro quando eu estava na, antes de concluir, eu estava na Defensoria Pública da União, eu era estagiário, concursado lá em Campinas, estava no terceiro, quarto ano de direito, terceiro ano de direito, e eu ficava com medo, né, porque eu assistido, vinha para fazer as perguntas, eu não sabia a resposta, eu respondia do jeito mais difícil possível, meu amigo falava que só faltava eu falar em latim, porque quando você responde de uma forma difícil, né, de entender, palavreado bem culto, a pessoa fica inibida e vai embora, tá bom, e vira, aí eu usei isso como escudo por muito tempo, e pelos puxões de orelha que eu tomei, eu falei, cara, tem que inverter isso, tem que quebrar isso agora, e desde sempre, eu mudei o meu linguajar, mudei a minha forma de falar, tinha uns advogados que falavam assim, ah, mas para sustentação oral não serve, lá tem que ser culto, tem nada, se você falar de forma direta, o desembargador vai olhar para você de uma forma diferente, e vai analisar de uma forma boa. Às vezes vai até preferir, Renan? Exato. Às vezes eles até preferem a objetividade, que você fale menor. Eu acho que não tem nada mais ridículo do que alguém querer falar difícil e falar errado, aí você passa papel de ridículo. Querer ensinar o artigo, o código penal, a lei especial para o desembargador, não é para isso, a gente está ali para discutir a prova e mostrar o porquê aquela prova tem que ser reanalisada. Exatamente, exatamente. Jean, encerrando aqui o preliminares, vamos atacar o mérito, porque a gente tem bastante conteúdo importante que você vai trazer para nós. Sim. O que você pode falar, dar uma visão geral sobre a atuação do Supremo Tribunal Federal, o famoso STF, do Brasil e a sua importância para a democracia? Você já começou com tudo, hein? É um tema que está muito em alta aí, né? As pessoas, eu acho que as pessoas, acho que o povo brasileiro... Jean, nunca foi assim. Nunca foi assim. As pessoas sabiam, os 11 jogadores da seleção brasileira, hoje não sabem, mas sabem os 11 ministros da STF. Às vezes a pessoa não sabia nem o nome do prefeito da sua cidade. Hoje as pessoas conhecem os ministros, sabem a polêmica que envolve ali cada ministro, o que cada ministro é responsável, o que está em relatoria e cada ministro. Isso está diretamente ligado, Renan, a esse processo que a gente enfrenta aí nos últimos anos, até direcionado, ligado diretamente ao sistema político aqui do país. a essa participação, esse ativismo dos ministros do STF, que essa é a sua primeira pergunta, no sistema político brasileiro. E aí você pergunta, né, sobre a visão geral da atuação do STF, a importância para a democracia. O STF é para ser o guardião da nossa Constituição. É para ser, né, é a Corte Superior, é para ser imparcial, é para honrar ali, fazer cumprir com as leis especiais, com os estatutos, com o... guardar a Constituição Federal. E o questionamento que fica é, isso acontece, está acontecendo? Eu tenho um ponto de vista, Renan, que o que nós temos, né, atualmente é um descontentamento de algumas pessoas com a atuação de alguns ministros, em especial Alexandre de Moraes, que depois a gente vai falar sobre. Mas o STF, eu sou muito defensor do STF, mas acho que tem que ter limite. Acho que é uma... a Corte, né, superior do nosso país é uma Corte soberana, mas até onde vai essa soberania? Até onde vai esse ativismo, até onde é permitido esse ativismo político em determinados assuntos de alguns ministros? O STF, ele é soberano no poder judiciário. Acontece que no nosso sistema da República somos divididos em três poderes. Poder executivo, presidente, governador, prefeito, poder legislativo, senador, deputado federal, deputado estadual, vereador e o poder judiciário. Ok. advogado, promotor, juiz, desembargador, ministro e ministro do STF. Ministro do STJ e ministro do STF. Então, são três poderes separados. O que a gente vê muito é interferência entre os poderes e o STF parece estar interferindo bastante, seja no legislativo, seja até no executivo. E aí se torna uma relação um pouco conturbada, né, Renan? Se torna um pouco, não, bastante conturbada. fica aí uma relação equivocada, porque a gente sabe que, falando em hierarquia, o STF está no topo da pirâmide, né? A gente pensa, poxa, se a decisão veio emanada do STF, quem terá ali a coragem, terá um argumento para contrapor, para contra-argumentar uma decisão que veio de um ministro lá do STF. Por isso que eu falo que essa relação entre o STF e os poderes, os outros poderes da República, eles estão um pouco desorganizados. E a gente precisa pensar em mecanismos, a gente precisa pensar em formas aí para equalizar, para balancear e voltar como era antes, porque a gente vive num Estado democrático de direito, né? E então, todas as opiniões, as formas de pensar devem ser respeitadas. Então, a gente precisa tomar bastante cuidado com esse ativismo de alguns ministros no STF, mas a gente tem que fazer a ressalva aí que é a nossa suprema corte aqui do país, mas às vezes fica nessa, né? A gente tem que se inclinar para o STF em todas as questões, na advocacia a gente vê isso, né? Às vezes a gente leva o processo, sobe com o processo até o STF, porque tem uma ilegalidade, a gente, nós como advogados, a gente tem que lutar por essa ilegalidade e a gente vê que o STF continua com a ilegalidade ali, não altera, não mexe nisso. Mas quando você vê eles julgando determinadas ações diretas de inconstitucionalidade, algum tema assim, você vê que divide votos, às vezes das 5 a 6. Ou seja, ele tem 5 ministros que agora falam isso aqui está em desacordo ou em acordo, de acordo com a Constituição Federal e outros 6 dizendo o oposto. Então, é como se não tivesse uma unanimidade nunca, mas quando não tem unanimidade, o que que fica, então? E aí, é democrático esse 6 a 5? É igual no Júri, né? O 4 a 3, quando a gente perde por 4 a 3 ali. É igual quando ganha. O voto, né? Ou quando ganha também, pois é. Quando ganha foi lindo, né? Pois é. Quando perde, você fala, é injusto. Porque na verdade, 4 a 3 é a dúvida. Mas vamos lá, vamos continuar. Como você vê a relação do STF e os poderes da República? Os demais poderes? É o que eu falei, eu até antecipei um pouco aí na resposta, eu acho que é uma relação que está bastante desorganizada, Renan. Está uma relação que está conturbada, os ministros lá no STF precisam fazer essa análise para equalizar mesmo o sistema. Porque eles sabem que os outros poderes dependem diretamente do STF, às vezes acaba indo além ali do limite. Mas hoje, como eu definiria essa relação entre a STF e os demais poderes da República? É de uma forma desorganizada, de uma forma conturbada que precisa colocar algumas coisas no lugar. Explicando um pouquinho, o legislador cria a lei. Então vamos pensar que o deputado federal, junto com o senador, porque é o Congresso Nacional, que quando soma o deputado federal com o senador. Tem o trâmite, passa em uma casa, depois passa na outra, aí você é votado, enfim. Ele cria uma lei. Essa lei pode ser questionada. Alguém vai lá e fala essa lei é inconstitucional. Vai para o STF, o STF pode manter a lei e pode derrubá-la. O poder executivo pode criar a lei? Em regra, é o legislativo que vai criar a lei. Mas o executivo pode também. Tem as medidas provisórias. Cria essa medida, faz o decreto, faz o que for, que também pode ser suscetível à questão da constitucionalidade, que vai bater lá no STF e eles vão dizer se ela pode ou não pode, se ela é ou não é constitucional. E o STF pode criar a lei? Não é lei, mas é como se fosse, que é a súmula, a jurisprudência, a súmula vinculante. Significa o quê? Se um juiz julgar em desacordo, sobe com o recurso que ele vai reformar. E o juiz que julga em desacordo como a súmula vinculante, ele põe a carreira dele e põe, não tanto, porque o juiz quando faz alguma coisa errada, eles mandam pra Disney, né? Pior das hipóteses, aposenta o cara, então aposenta com tudo, mas ninguém quer tomar a puxando a orelha da instância superior. Então por isso que a gente fala que acaba saindo, acaba no final, o poder maior acaba ficando com o STF, porém ele é o último a falar, a não ser na questão da súmula vinculante. E ele tem que ser provocado nas outras, né? Na súmula vinculante não, mas nas questões de ações diretas em constitucionalidade, alguém tem que entrar com essa ação pra ele falar, senão ele tem que aceitar. Continuando então, Sr. Jean, quais os principais desafios enfrentados pelo STF atualmente? Renan, jantar em lugar público? Os principais desafios enfrentados pelo STF, ser atacado no aeroporto, como aconteceu no ano passado. Renan, todos, o STF, ele vem sofrendo nos últimos tempos, nos últimos dois anos, muitos ataques. Esses ataques, no meu ponto de vista, da forma que acontecem com uma violência exacerbada, exagerada, acaba sendo ataques antidemocráticos. Esse é o meu ponto de vista. Você não está falando de 8 de janeiro, você está falando dos ataques... Não, não, eu estou falando dos ataques no geral, 8 de janeiro, o ano passado, né? Mas eu acho que um dos principais desafios enfrentados pelo STF é manter a independência do STF, mas justamente por esse ativismo. O STF, ele acaba entrando em outras esferas e acaba prejudicando a sua própria independência. Por quê? Quando... É o que você falou aqui na sua fala anterior, dessa questão de legislar, essa questão de de às vezes passar do limite, né? O STF às vezes não é acionado, mas acaba intervindo em situações ali que não era para intervir, né? Porque são situações que é do legislativo, são situações que é de um determinado Estado e acaba fugindo da sua esfera, acaba fugindo da sua competência e acaba estabelecendo uma crise, que é essa crise que a gente vive, uma crise democrática, uma crise política. Então, os principais desafios enfrentados pelo STF, eu acho que está... Eu acho que vem do próprio STF. O STF, às vezes, acaba plantando e contribuindo para o aumento dessa crise. Sabe que... É, pode ser essa atuação exacerbada, porém, eu vejo com bons olhos, sabia? Desculpa em discordar, mas, ao mesmo tempo que eu acho que é importante um vereador como você, candidato, se entrar, ser um vereador com a capacidade jurídica e técnica de observar e poder falar as questões, é também importante que o STF fale sobre coisas que muitas vezes nem era para estar da alçada dele, mas já está falado. Como, por exemplo, casamento homossexual há pouco tempo atrás, ganhou corpo aí um projeto de lei que quer acabar com a união homoafetiva, com o casamento homoafetivo. E o STF já falou sobre isso desde 2009, já está lá a súmula vinculante, então não cabe mais falar sobre aquilo, mas ainda tem aquele grupinho idiota, desculpa, retrógodo de parlamentar que faz isso até para ganhar público, ganhar voto da comunidade X e ele faz isso e parece ser um retrocesso. Cara, falar sobre isso já é um absurdo. E aí ele se olha e fala, mas quem que falou sobre isso antes? O STF. Dá para falar ainda? Não, não dá. Então eu acho que ter pessoas gabaritadas, porque pode falar o que quiser, o cara nem devia estar lá, poxa, ele com certeza tem um conhecimento jurídico importante, bem notório. E ter essa pessoa lá, ter essas decisões vindo de um colegiado, estudado, aprofundado, eu acho importante para nós, porque às vezes a gente está na mão dos banana, se deixar sem eles a gente às vezes está na mão de uns ignorantes que vão fazer, vão retroagir 20, 30 anos. Então por isso, mesmo raciocínio que eu tenho, que é importante ter pessoas na Câmara, é importante ter o Zezinho do bairro, a fulaninha da farmácia, não sei quem do postinho, é importante. Eu não quis fazer menção a ninguém, mas é que é normal, em qualquer cidade tem o fulano do bar, o ciclano da farmácia, o terceiro do postinho. É democrático, né? É legal, é importante, porque é voz do público ali. A política é uma participação, uma construção coletiva. É voz do público lá, isso é importante. Mas também acho importante ter o cara com conhecimento jurídico técnico para poder falar sobre as questões. Quando eu falo, só uma ressalva aqui, Renan, para não parecer que eu, de um outro ponto de vista, mas quando eu falo desse ativismo do STF, fazendo ali leis, criando leis, criando, organizando uma situação onde não foi chamado, não é no sentido de estabelecer uma crítica contra essa atuação do STF, mas é relacionado à sua pergunta. Quais são os desafios? Eu acho que os desafios aumentam para o STF na medida que aumenta a participação dos ministros em determinados assuntos polêmicos. Por exemplo, a questão da regulamentação da quantidade de maconha, se é até 40 gramas ou não, a questão do aborto, a questão do casamento de pessoas do mesmo sexo, que são pontos que estão em alta, mas quando o ministro, o STF, a Corte Superior, é acionada ou não e resolve falar sobre determinado assunto, o grupo de oposição, que é o que você disse que é o grupo que precisa fazer oposição a esse assunto para ganhar votos, para manter o seu eleitorado, aumenta o desafio do STF porque o STF é mais acionado, o STF é mais provocado, o STF é mais atacado. Então foi nesse sentido. Não, perfeito, você não precisa se defender. Não, imagina, só para estabelecer. Viu? Encerrando aqui a questão do STF, vamos falar agora do nosso precioso. Recentemente houve discussões sobre um possível impeachment do ministro do STF, o Alexandre Moraes. Quais são as razões apresentadas para esse movimento? Renan, primeiro ponto, o impeachment de um ministro do STF seria inédito. Nunca, nunca teve... Seria inédito. Nunca teve um ministro que foi destituído do cargo de ministro do STF através do impeachment. mas as razões. As pessoas que defendem o impeachment do Alexandre de Moraes sejam pessoas da sociedade em geral, sejam políticos, pessoas que ocupam o cargo político, estão ligadas ao ponto de vista dessas pessoas, ao abuso de poder do ministro, as pessoas enxergam ele como autoritário. a recente decisão há duas semanas em relação à antiga plataforma do Twitter, da plataforma X, que as pessoas falaram que foi uma medida descabida e muito exagerada, muito censura. Então, está relacionado a esse descontentamento também, muitas pessoas não aceitam, eu acho que ele acaba passando dos limites em algumas situações. Então, esses são os principais motivos relacionados, porque as pessoas defendem o impeachment dele. Só fazendo um clareamento aqui, por que que o Legislativo faria o impeachment do Alexandre? Porque, veja, ele foi indicado pelo Executivo, então, o presidente da época indica quem ele quer como a vaga que abriu de ministro da STF, ou que vai abrir. Foi o Temer, inclusive, foi o Temer. trouxe o Alexandre Moraes. Ele passa por uma sabatina no Senado, e aí o Senado faz as perguntas jurídicas ou não para saber se ele tem qualidade suficiente para ser o ministro da STF. E aí ele entra. Então, quem deixou entrar também é quem pode tirar. Tese, porque a gente nunca viu. Então, é igual Canela de Freira, a gente sabe que existe, mas nunca viu. Então, é complicado falar como que vai ser, porque a gente não sabe, mas são cenas do próximo capítulo. E você acredita que o impeachment seria uma solução viável ou um risco à independência do judiciário? Isso é complicado mesmo. Sim, sim. Renan, eu defendo que o impeachment não seja a solução mais adequada, a solução mais viável no momento. Eu acho que existem aí outros mecanismos até mesmo para evitar o impeachment, porque o impeachment quando acontece, ocorreu duas vezes aqui no Brasil, acho que gera diversas crises, gera crise política, gera um descontentamento muito grande. Você acaba colocando em xeque o próprio sistema que é vigente aqui no Brasil. E essas crises estão relacionadas aos mais diversos segmentos, conforme eu disse, a crise econômica, a crise política. Então, eu acho que no momento não seja a medida mais assertiva no momento pedir o impeachment. Mas, é claro, ao mesmo tempo, eu acho que... Aliás, eu defendo que deve prevalecer o princípio da imparcialidade no STF. não temos que ter ministros autoritários, nós não devemos permitir a censura conforme a gente vê. Muitas vezes a gente vê as próprias prerrogativas dos advogados serem violadas em uma sustentação oral ou em algum em alguma atuação ali no STF, em delegacia no STF. Pelo próprio Alexandre, nós já vimos ele violar prerrogativas de colegas. Então, ao mesmo tempo que eu defendo que o impeachment no momento vai gerar uma desordem, uma desorganização e até uma possível crise, eu entendo que o STF deva agir dentro dos limites estabelecidos pela Constituição Federal. É claro, né? Talvez o regulamento interno deles tenha uma puxão de orelha. Eu acho que não vai acontecer. Renan, o que você acha? Eu acho que não vai ter isso. Mas só o burburinho talvez seja o suficiente para dar uma segurada. Para dar uma segurada. E esse burburinho às vezes já é o suficiente, né? Talvez seja necessário agora, né? Também, sim. Eu lembro que uma vez, nossa, fazendo um comparativo absurdo, mas uma vez eu fiz um policial responder a um PD e ele no fim foi absolvido. E perguntaram se eu queria continuar brigando com ele. Aí o meu irmão que é policial falou assim, Renan, só o fato de ele ter respondido já é punição suficiente. Ele já se lascou demais só para ter respondido o PD. Então, às vezes, não é o final, não é ele ser realmente empichado. A ideia é só de cogitar já fragiliza a confiança dele. Que esse burburinho sirva, né? Que esse burburinho sirva como exemplo para os ministros para prestigiar a presunção de inocência, né? Que a gente vê que em muitos casos não está sendo prestigiado, né? Você estava falando sobre situações, mas existem aqui casos em que ele denuncia, acusa e julga. E julga. Tá? Podemos ver casos desse tipo. Aí, como que é? O celular do... do assessor dele que vazou informações, não é? Com comunicações, com o... o juiz eleitoral do STF. O juiz eleitoral. E Ayrton, Ayrton Vieira, acho, não se lembra, Ayrton alguma coisa. Foi tema de outro podcast meu. E aí, ele mandou caçar o celular do cara. Pediu para entregar, não quis, ele mandou pegar obrigando. Mas ele era o interessado, né? Do outro lado. Mas como assim? A ordem veio de lá? É muito questionável. É muito questionável. É tão questionável que agora estou repensando se ele não vai mesmo ser empichado. E talvez seria ruim, daria um... fragilizaria o nosso sistema? Fragilizaria. Mas talvez seja bom. Um choque. Eu tenho um ponto de vista, Renan. O porquê eu acredito que ele não irá sofrer o impeachment, viu? Eu tenho aqui um ponto de vista e depois eu posso até te passar, caso você queira. Para ver se... Claro, claro. Se isso faz sentido ou não. Qual é o impacto político e jurídico de um impeachment no contexto atual do Brasil? É o que você falou. É a fragilização. É, para mim, o impeachment tem que ser a... Vamos fazer por analogia aí a última rácio, né? Tem que ser a última razão. Acho que a gente tem que pensar em outras formas de colocar o ministro no devido lugar dele, colocar... Organizar o STF. Mas não existe. Além do impeachment. Mas você sabe que... Você já viu o juiz em primeira instância. Você sabe que ele se acha... O deoso. E o de segunda instância, ele tem certeza de que ele é... Imagina a do STF. Do STF. Enfim. Nada contra. Durso, te amo, cara. Não estou falando de você. É dos outros juízes. A gente foi viajar junto de moto. Da hora. Tabacaria Rucá. Você que gosta de fumar seu narguilê, que precisa dos acessórios para ele, o carvão, a essência. Você que gosta de um charuto, um bom charuto cubano ou um nacional, um dona flor, um baiano de qualidade, você pode encontrar isso na Tabacaria Rucá, que fica na Avenida Paulista em Americana. Também é um lugar muito bom para presentes. Ali vai ter várias coisas de decoração, coisas de planta, muita coisa interessante que você encontra do seu lado. Tão fácil, tão tranquilo, o acesso ali é rápido e você tem esse produto de qualidade diferenciado que vai surpreender aquela pessoa que for presenteada. Portanto, vá, faça uma visita na Rucá e diga que você conheceu ela através do nosso podcast. Minas Online Pós-Graduações Minas Online, você que quer buscar, se aperfeiçoar no direito, a Minas Online vai ter a pós-graduação adequada para você entender um pouco mais, se aprofundar, fazer essa pós-graduação lato senso que vai te dar aso, vai te dar ferramentas para atuar no direito, seja direito médico, direito criminal, são várias práticas que tem ali que são fantásticas. vêm conhecer, acessa o link deles por esse aqui nos comentários ou na descrição desse vídeo você vai encontrar o link para chegar e fazer a sua compra com desconto. Se você clicar por aqui você vai ter desconto, isso, essa é a nossa vantagem. Urban Ladies and Gents. Esse é o salão de beleza, estúdio de beleza que eu utilizo para manter o meu cabelo em dia, minha barba em dia e eu recomendo que você conheça. Ali você vai passar por profissionais que são especialistas no atendimento. Todo mundo se sente muito à vontade na Urban Ladies and Gents. Vai lá, toma um café durante o corte, durante a barba, dependendo do horário você pode tomar uma cervejinha. Ali são pessoas especialistas em te deixar extremamente confortável desde a massagem no momento da lavagem do cabelo até o momento de fazer sua barba. A gente fala que a barba é o spa masculino, é a maquiagem do homem e você vai se sentir bem, renovado e bonito. Com certeza a sua melhor versão. Conheça Urban Ladies and Gents, passa ali com o Rodolfo, com o Atilho ou com as meninas e você, sendo homem ou sendo mulher, com certeza vai gostar do atendimento e do resultado. Conheça Urban Ladies and Gents. Imobiliária rogando. Você que tem um imóvel, que quer vender, que quer alugar ou você precisa alugar o imóvel, comprar o imóvel, o Rogano é o cara que vai encontrar o melhor para você. Conversa com ele, manda uma mensagem para o Rogano e vai conhecer as opções que ele tem. Tenho certeza que alguma delas vai te agradar e se você falar não gostei dessas, mas eu quero aquela que não está no catálogo dele, vai conseguir chegar isso para você. Pode ter certeza. O Rogano é o cara. Segue ele. Bom, vamos lá. A violência política tem... Vamos falar agora sobre o âmbito... Violência no âmbito político, tá? Acabamos de ter uma cena aí de uma cadeirada na semana passada. A violência para a política tem aumentado no Brasil. Quais fatores você acredita que estão contribuindo para esse cenário? E aqui posso até colocar o dia de janeiro também. É algo que tem sido violento. Renan, e esse aumento demasiado da violência política não é apenas no Brasil, é um crescimento global. A gente vê nos Estados Unidos as tentativas que o candidato Trump sofreu nas últimas semanas, a gente vê o que a Venezuela vem enfrentando, a gente vê o que acontece aqui no Brasil semana passada mesmo, exemplo aí da cadeirada da Tena no Marçal, e além de ataques físicos, de tentativa de matar o candidato, nós temos muito também o ataque verbal, as ofensas. Então, tudo devidamente tipificado no direito eleitoral. Sim. Mas ignoram, né? Ignoram. Mais pra frente aqui a gente tem um ponto de vista em relação ao código eleitoral, que no meu ponto de vista precisa ser atualizado, até mesmo porque ele é de 1965. Eu acho que tem coisas ali que está um pouco ultrapassado. Mas essa violência, falando do Brasil, Renan, eu atribuo ela a uma questão, a polarização esquerda-direita. Nossa, está aumentando... Vermelho, azul, 880, esquerda-direita. Que absurdo. São dois extremos, assim, isso gera diretamente uma violência. A gente vê nos debates da prefeitura de São Paulo nos últimos dias. Ou é assim, ou é assim, não existe um meio termo. Os candidatos não conseguem dialogar entre eles, não conseguem conversar. Essa polarização, pra mim, é o fator determinante no aumento da violência política no cenário brasileiro. Você acha que não? Não, concordo. Mas eu acho que a culpa não é de lá de cima. Eles são reflexos do que tem aqui embaixo. O cara, se ele não for extremo de um lado ou de outro, não estou falando de extrema-direita, extrema-esquerda, mas se ele não for muito posicionado e de forma polarizar, ele não tem popularidade. E ele não vai... Você pode ver todos os que são morno, está tudo pra trás. Faz todo sentido. Os mornos estão pra trás. Só está ficando aquele que se destaca. E o destacar nem sempre é bom. Aliás, nunca é bom. Então, é complicado. Eu acredito nisso. Está na Bíblia, né? Deus vomitará os mornos. pois é. Pesado, e é verdade. Por isso que a maioria, a maioria esmagadora dos políticos acabam partindo pra um dos dois extremos. Porque o cara é candidato, ele quer ser eleito. Ele não está ali pra preencher a tabela. E por vezes você olha quem aparece de opção, você fala, eu não quero nenhum deles. Quem que eu vou? Vou naquele fulaninho. Mas ele não se destaca, ele não ganha, ele não vai levar. É o morno que você falou. Ele não vai levar a eleição. É complexo. É complexo. E como a legislação atual pode ajudar a combater a violência no âmbito político? Renan, conforme eu falei um pouquinho antes aqui, o Código Eleitoral de 1965, ele tipifica algumas condutas lutas que não são permitidos que não são permitidos ali. Mas eu acho que nós precisamos pensar em leis especiais pra tipificar determinados crimes, por exemplo, fake news. A gente precisa ter um maior rigor nas sanções previstas no Código Eleitoral. Esse é o meu ponto de vista. Ele precisa dar um F5 ali no Código Eleitoral, uma atualizada. A divulgação de fake news já é tipificada no Código Eleitoral, no artigo 330. Mas o que eu acho é que o político candidato, ele fala se eu cometer esse e esse e esse crime, o que vai acontecer? A pena é essa. Às vezes muta. Mas isso aqui dá possibilidade, se eu cometer esse e esse e esse crime, aumenta a possibilidade de eu ser eleito? Aumenta. Então ele comete, porque é como se fosse questão de custo benefício. Às vezes vai acabar em multa. Vai acabar em multa. Se não causar uma ineligibilidade, ou seja, ele ganha, mas não leva. Ele não para. Ele vai fazer. Ele vai fazer. É mais barato pagar a multa do que uma campanha eleitoral, do que um caminhão de som. Eu vejo na prática isso hoje, candidato atacando o candidato, disseminando fake news, destruindo material de outro candidato na rua, mas acaba em multa de 5 mil. Por isso que eu defendo um maior rigor no Código Eleitoral. Você citou aí o artigo 330, é o 323, 323 do Código Eleitoral. A questão da... Está tipificada a fake news. Então, é a questão também da aplicação, né? Então a gente também tem essa questionada... É questionável isso também no Brasil. Todos os candidatos... Pô, até hoje, minha casa tem panfleto, tem santinho. Já não foi proibido isso? Aí cabe a você, eleitor, guarda esse nome e não vota nele. Renan, já deu, né? Essa forma de fazer política. Já ficou para trás, está ultrapassado. é velha política. Eu também tenho... Teve um prefeito em uma cidadezinha aí que fez uma revista maravilhosa, revista de luxo, né? Fizeram avaliação de quanto custou aquela revista, era coisa de 40 reais, se eu não me engano, tá? Mas era muito cara a revista que ele fez. Eu li nos livros isso. E aí divulgou na cidade inteira. E depois questionaram de onde veio a verba disso aqui. E não aparecia. E ele se lascou por causa dessa propagandinha eleitoral que ele fez. Enfim, se você é de americana ou de região, Santa Bárbara, Limeira, você vai saber do que eu estou falando. Continuando então, indo para o próximo tema, tá? Vamos falar sobre os 202 anos de independência do Brasil e os seus avanços. Em 2023, a gente celebrou, né? 202 anos. Então, por que não falar agora em 2024? É que... É, os 203 anos de independência do Brasil. Quais são os avanços que você enxerga na área política e jurídica, né? Desde a nossa independência? Renan, conforme eu disse, a gente vive no Estado Democrático de Direito. Esses 202 anos de independência no Brasil trouxe e traz muitos avanços no sistema jurídico do Brasil, no sistema político. Eu vou destacar aqui que hoje é possibilitado e a gente vê aí o crescimento da participação das mulheres na política, ainda que numa proporção muito inferior à proporção dos homens que são candidatos, mas a gente vê essa... que é oportunizado, que é possibilitado, que é assegurado, né? Pelas cotas, por lei, a participação das mulheres, a participação do povo nas escolhas. nós tivemos algumas ocasiões, por exemplo, desarmamento, acho que lá em 2000, que foi através do plebiscito, 2002, o plebiscito do desarmamento. Eu vejo também esses plebiscitos, a participação do povo como um avanço muito grande, permitido, né? Pela Constituição, manifestações políticas, na semana passada mesmo, o retrasado, teve uma manifestação na Avenida Paulista em favor ao impeachment do Alexandre de Moraes, essas manifestações desde que pacíficas são legitimadas. É permitido uma manifestação política pacífica. É um avanço grande que nós temos, então eu vejo aí que esses 202 anos de independência, a gente avança todos os dias em algum aspecto. Essa é a questão também aí da... que é pra ser na prática a independência dos três poderes, executivo, legislativo e judiciário. Mas é... É, a gente tá caminhando, é uma evolução, tem uns tropeços, né? Como diz o Lucas de Sá, o advogado lá do... do Abias Corpus, acho que ele é do Acre, ele diz que... Aliás, Belém do Pará. Ele diz que não basta matar um leão por dia, tem que desviar das anta. Essa é a dificuldade nossa. Como a legislação atual pode ajudar a combater... Desculpa, perdão. Como as conquistas democráticas impactaram a população brasileira ao longo dos anos? É o que eu falei, é uma... Impactou de uma forma direta e é uma construção constante, é uma construção crescente e o ser humano, ele é treinado todos os dias para viver em sociedade, né? E pelo menos ali pela... Pela teoria, o ser humano, ele é capacitado, até pela mídia, ele é capacitado pelo... Um processo, né? O próprio processo judicial para viver no Estado Democrático de Direito, porque a gente vive no Estado Democrático de Direito, por mais que existam diversos descontentamentos com as instituições, com os políticos, com os ministros, essa discussão democrática possibilita que a população brasileira participe ativamente no desenvolvimento, na criação aí do alicerce político do nosso país. Quais desafios ainda precisamos enfrentar para consolidar esses avanços? Não sei, não. Eu acho que ao mesmo tempo que a gente aprende todos os dias, né? Que essas conquistas são diárias, os desafios também são diários. E também manter, né? É igual acabamos de falar sobre a questão de o STF ter conseguido um respeito enorme com a questão de direitos humanos e fez as súmulas vinculantes que obrigavam cartórios a celebrar o casamento homoafetivo. Aí você fala, legal, conquistamos. Dá cinco anos depois, cria uma comissão de cidadania, justiça e fala que, ah não, não pode casar homossexuais porque isso é absurdo, é plantar árvore de ponta cabeça. Meu Deus! Então não basta conquistar, tem que consolidar, tem que cimentar, né? Jogar uma panical em cima e falar daqui ninguém fala mais. Um dos desafios aí para consolidar, é isso. E a gente tem que, para consolidar esses avanços, a gente tem que pensar em formas de demonstrar para a sociedade o respeito de cada instituição. Mas é isso, é o que eu me questiono, será que os políticos da Câmara Municipal, da sua cidade, da minha, da nossa cidade, demonstram formas para consolidar esse respeito, para ter esse crédito da população? Será que os prefeitos, será que os deputados, os senadores lá no Senado, será que eles buscam ou eles nem se preocupam? Mas é um questionamento complicado. É muito complexo. Eu já li em uma jornada em uma cidade de longe, sabe? Que o vereador tinha ficado sumido, usando droga em tal lugar e demorou para caramba para voltar. quando ele voltou, nada aconteceu, segue o baile e depois se candidata de novo e é eleito de novo. Isso aconteceu em uma cidade de longe para caramba. Eu peguei uma observação muito rápida. Eu parei um dia desses para ler o estatuto da Câmara Municipal da minha cidade. O poder que o estatuto de uma Câmara Municipal tem, que uma comissão de ética tem, viu? É inacreditável, mas por interesses políticos, interesses que sobrepõem o interesse do povo, eles rasgam, passam pano, não colocam em prática. Eu vou contar para você, eu tive uma reunião em 2012 com um vereador lá em Nova Odessa e era para a gente resolver uma questão lá de crédito de carbono. Bacana, depois eu te conto mais sobre isso. E aí ele falou, ele me ensinou como não fazer. O que você faz para não fazer? Então, você não quer fazer o assunto? Vamos marcar uma reunião. Você está falando comigo, vamos marcar uma reunião, já estou aqui. Vamos marcar uma reunião com mais fulano ciclano. Aí isso já vai ganhar tempo e dar oportunidade de não acontecer essa reunião. Aconteceu a reunião, vamos eleger uma comissão para tratar esse tema. Então, tudo tem um jeitinho de você ganhar tempo e jogar areia para não acontecer. Montou a comissão, quem que você põe lá para presidir a comissão? Também é outro momento que você pode oportunizar para travar tudo. E esse beabá, eu aprendi lá atrás, eles já sabem há muito tempo. Acabei de te ensinar. Então, tudo que você não quer fazer tem um caminho. Mas voltando então, vamos para fake news agora. Fake news e controle. Fake news é um tema recorrente nas eleições e na política em geral. Até já falamos aqui, inclusive do artigo dele. Você acredita que a gente consegue e pode controlar a disseminação dessas informações? Eu acredito que sim e começa não propagando fake news. Acho que não propagar fake news já é o pontapé inicial aí para acabar com a fake news. É o que eu disse, embora seja tipificado lá no artigo 323. não tem maldade de quem divulga. O meu filho me mandou uma fake news ontem. É, tem esse ponto. Mas, o seu filho, ele não é a fonte originária ali da fake news. Ele recebeu de alguma forma. Falei, pai, não na maldade. Não na maldade. É, exatamente. Mas, ele me mandou para perguntar se era possível. Expliquei que não, bloquear dinheiro da conta de poupança de todo mundo. Isso aí, cara, minha vizinha foi no banco para confirmar essa informação. Fake news. Fake news. E toda época da eleição volta a esse assuntinho, né? As pessoas são vítimas, né, Renan? Cada vez mais de fake news. É. Mas, o problema não é a vítima. O problema é quem retransmite, né? Consulta, consulta, vai olhar, recebeu, já está errado você ter recebido, mas antes de passar para frente, olha os sites, olha o grande portal, um portal que você tem de confiança, porque, acredite, o seu WhatsApp não é mais especial que o meu ou que o do meu vizinho para ter recebido aquela informação bombástica no seu telefone antes. Não é verdade? E para controlar a disseminação de fake news é o que eu disse, não repassar, denunciar, se a gente sabe de onde veio fake news. E se a gente vê a maldade, eu não vou denunciar a minha sogra. Não, mas a gente, mas você sabe que ela não repassa a maldade, né? mas você conscientiza ela, né? Você fala, olha só, espero que sim, espero que sim, pelo menos você faz sua parte. Espero que sim, não é possível. E é o que eu falo, precisa... Tem uns vídeos editados, o cara edita na malandragem, parece que a pessoa está falando, eu roubei o banco. Não, não é possível. E aí, é o que eu questiono, como chegar nessa fonte, né? Na pessoa que, de onde parte a fake news? É, é rastreável. Se dá pra rastrear mil coisas que a gente faz na internet, dá pra rastrear de onde partiu a fake news. E eles têm sistemas de inteligência que são capazes, né? Em robôs, em coisas que são criadas aí, a gente sabe, serve pra fazer fake news, serve pra fazer o... Como é que ele chama? Não, vou falar coisa pior aqui. Pra fazer o menino lá do Big Brother retrasado ganhar. Lembra que foi a esposa dele, a Mayra, que contratou um monte de esquema de votação? Como que chamava? Sim, sim. Aguiar, não sei o que. Arturo Aguiar. Ou seja, serve pros dois. Pro bem e pro mal. Ou pro mal e pro mal. Seguindo, vamos então pra próxima pergunta. Qual o papel das Cortes Superiores na repressão a crimes relacionados a fake news? Renan, é... É punir, eu acho que as Cortes Superiores, elas precisam aplicar a lei, precisa pensar em formas até mais severas de punição, o legislativo tem que legislar com mais cautela e de uma forma mais rígida mesmo pra coibir as fake news. Eu acho que o papel das Cortes Superiores está ligado diretamente a legislar, criar leis e o judiciário a colocar essas leis em práticas, aplicar as leis e a população denunciar, denunciar e também pensar aí em políticas de conscientização contra fake news é um mal tremendo, né, fake news? O que me lembrou, na verdade, a gente falando sobre isso do STF, das Cortes Superiores, eu pensei o seguinte, por vezes é importante a atuação dele no legislativo, legislando com súmulas vinculantes, etc, porque o legislativo não vai fazer. Porque ele tem medo, porque ele não é interessante, exato. Então, por exemplo, você não vai ver do judiciário, aliás, do legislativo, falar sobre temas que são importantes e ser tocados como o aborto. Aí você vê o STF se manifestando, fazendo súmula vinculante, porque o legislativo, se você tem uma bancada que fala sobre a sua favor do aborto, você perde a outra que é contra. Drogas, legalização da droga ou não, no fim está caindo no colo do judiciário, do STF, falar sobre esses temas que são espinhosos e eles não vão tratar. Fala mais um, só para, e aqui é polêmico mesmo, porque eu já falei isso com tributaristas, aquele imposto sobre grandes fortunas. Está previsto na Constituição Federal e eu tenho certeza, eu corto minha mão esquerda que ele nunca vai ser legislado pelo Congresso. Por quê? Porque quem vai pagar esse imposto? Eles! Não é interessante para eles, né? Não, deixa lá. Mas depois eu vi algumas críticas que fazem sentido, por vezes, se você tem isso aí o IGF no seu país, você manda o dinheiro para outro país, aí não vai ser tributado. Faz uma holding, coloca aí em outro país, então tem estratégias para tornar inócuo ele, né? Mas não deixa de ser, talvez, um exemplo de coisa que eles jamais falariam e caberia a outro poder falar para institucionalizar. Estou falando uma grande besteira, imposto nunca vai ser feito pelo STF, mas é uma forma para você entender que existem temas que nunca vai para a mesa. Lá devia ter ido para a mesa, não, um dia. Está previsto na Constituição desde 88. Por que até hoje não foi? Porque ninguém quer. Enfim. Continuando, então, eu acho que você já disse sobre a possibilidade aqui, sobre a legislação, se ela é suficiente para coibir a propagação de fake news. Não, entendo que não, embora... porque a gente recebe todo dia, né? Mas eu entendo que não, a gente recebe todos os dias, não é o suficiente. Tem até um projeto de uma lei especial para tratar sobre a fake news, é de um senador, acho que de 2020, mas está em trâmite. É interessante para o Senado colocar isso em votação? Não é. Então, está tramitando há quatro anos aí e há curtos e lentos passos a lei e eu defendo aí, então, que não é suficiente e o Código Eleitoral precisa ser revisto. Pensando no direito comparado, em outros países tem alguma legislação que reprime, pune, previne fake news? Não, sinceramente, isso não é exclusividade do Brasil, né? não, é o que eu falei, é um mal global, é um mal global, igual a violência política que eu citei lá atrás nos Estados Unidos, enfim, é global, acho que não é só no Brasil, talvez em alguns países. O Brasil, às vezes, é criativo em fazer algumas coisas, mas eu lembro que na época do Orkut, não é da sua época que você ainda era criança? Tinha, tinha Orkut. Eu lembro que o dono do Orkut se manifestou uma vez e falou assim, o Brasil deixou Orkut brega, eles fizeram essas florzinhas e não sei o que, desenhinho, gif, não tinha, só no Brasil tinha, tanto que depois era só Brasil e acho que a Arábia, né, Turquia que tinha Orkut, o resto do mundo não pegou, só o Facebook, é o Facebook que veio depois. Bom, vamos lá, encerrando aqui o nosso mérito, a parte que a gente tratou efetivamente, agora a gente vai para o quadro de frente para a sentença, onde o nosso convidado tem o direito de recorrer ou responder. E as respostas devem ser curtas, porque a gente já está no final do nosso programa. Vamos lá, se, na sua opinião, as ações do STF têm sido mais eficazes ou mais problemáticas para a democracia brasileira? Eita, vale ou depende ou não? Vale ou depende? Eu acho que do ponto jurídico, do ponto jurídico, elas são eficazes, mas de um ponto de vista mais popular, mais leigo, elas são emblemáticas. Perfeito. E têm sido problemáticas. Problemáticas, né? É. Você acredita que a polarização política atual pode levar a um colapso democrático no Brasil? Isso aqui? Com certeza. Pode levar a um colapso, Renan. Essa polarização não é saudável. Eu acho que quem perde, quem sofre, é a sociedade. E aí o eleitor tem que dar resposta nas urnas. Um exemplo do que aconteceu semana passada, é claro que a violência verbal gerou a violência de agressão física, por exemplo, da cadeirada. Então, acho que talvez a gente, nós estejamos nos caminhando para um colapso por conta dessa polarização. Eu vou usar esse vídeo ainda para falar sobre aquela causa de munição de pena, que acho que está no 59 do Corpo Penal, que fala quando a vítima de alguma forma injustamente provocou o agressor. Não entra no privilégio da violenta emoção, porque não foi tentativa de homicídio também. Porém, se depender do escarcel que foi, vamos lá, dar uma sequência. O que você tem... Bom, na verdade, a polarização política, ela vai... Ela virou, na verdade, uma fórmula, na minha opinião. Quer ser eleito? Fica... Defende um polo, um polo, e isso é um caminho. Pouco tempo atrás, o pessoal se candidatava a determinado partido, trazia o cara, fazia a arminha, e aumentava a chance de ser eleito, na verdade. não funcionou tanto como eles esperavam. A gente vê ainda alguns candidatos optando por esse caminho, mas de uma forma menor, porque viu que não deu tão certo. De novo. De novo. Você acredita que na possibilidade de um estado de exceção para lidar com crises políticas? O que você acha sobre isso? Renan, eu acho que existem outras formas, está de exceção, é bastante... Na verdade, era isso que dava medo em 8 de janeiro. O que vocês estão fazendo? Pois é. O que vocês estão provocando? Vocês estão querendo? Existem outras formas de controle. Eu acho até que essa repressão brava, pesada do STF, principalmente do Alexandre, é talvez esse medo que sentiu, sabe? Que isso, vamos bater agora de volta. E uma forma de não ser talvez um estado de exceção. É, é para evitar. Sim. Bom, se você pudesse escolher um super poder para combater crimes políticos, quais seriam? Um super poder para? Combater crimes políticos. Para combater crimes políticos. A gente costuma defender, eu sei, mas... Eu acho, Renan, que um super poder que eu teria, eu acho que se eu pudesse escolher, eu gostaria de ser invisível para participar de algumas reuniões portas fechadas ali em quatro paredes entre os nossos governantes para ver se esses governantes realmente pensam na população, se defendem a população ou não. Gostaria, então, acho que se eu pudesse escolher, eu gostaria de ser invisível para estar ali para ver realmente qual é o perfil ético, a conduta de cada pessoa que nos representa. Eu gostaria de ter... Ah, e você? Eu vou começar a dar meu palpite também nessas perguntas. Sim, eu gostaria de ter aqueles... Sabe aquele poder de quando a pessoa chega ou dá um medicamento e a pessoa é obrigada a falar a verdade, só consegue falar a verdade? Ela começa a falar e começa a se surpreender que está falando a verdade? É só a verdade. Um mentiroso do empregado do Jim Carrey. Eu acho que seria legal, né? Obrigar a pessoa a falar a verdade. Se a pergunta, ela tem que responder a verdade. Para ver também se a pessoa tem interesse público ou não, né? Para ver se se representa. Seria ótimo. Por que você está com o cabelo molhado? Essa pílula. Bom, segunda pergunta. Qual foi a situação mais inusitada que você já presenciou em um tribunal? Você pode falar também na campanha. Fala para mim na campanha que você está passando hoje. Renan, eu consigo associar duas situações parecidas que aconteceu no tribunal, do júri, inclusive, e aconteceu na campanha no júri. no final de um julgamento, nós não estávamos juntos. Uma jurada chegou e falou, né? Depois, já era tarde da noite, ela indo embora, ela falou, olha, doutor, ela nem poderia falar isso, né? Ela falou, olha, eu votei com a defesa, votei com você, porque eu te achei simpático e cheiroso. Você chegava perto, seu perfume exalava. E agora, na campanha política também, teve uma senhora até que recentemente ela falou, olha, eu não sei dos seus projetos, estou te conhecendo agora, mas foi numa loja até que eu entrei, ela trabalhava numa loja. Ela falou, mas pelo seu perfume, você tem meu voto, vou votar em você porque você é cheiroso. Então, por isso que eu comparei as duas situações aí no tribunal, na advocacia. Depois, eu até diminui o perfume que eu falei. Talvez seja uma crítica que a jurada deu, né? Será que eu pensei, eu falei, será que eu desconcentrei os outros jurados ali com excesso de perfume? Para você, candidato, que é rival dele, o perfume chama Avanço. Avanço. Bom, seguindo. Não que Avanço não seja bom, tá? Pelo amor de Deus, se você gosta de Avanço, segue com ele. Se você tivesse que criar um slogan divertido para a sua campanha, qual seria? Ih, você vai ter que me ajudar. Um slogan divertido para a minha campanha. Lembra do do veneno SBP? SBP é terrível contra terrível contra insetos? Certo. Eu criaria, talvez, ali, doutor Jean Carlos, terrível contra políticos, contra políticos corruptos, contra políticos ruins. Talvez aí seria... Ok. Gostei, viu? É que não dá mais ser, mas eu poderia adotar aí na campanha. Terrível. Terrível é uma palavra ruim de usar. Terrível. Mas o SBP é um veneno, mas isso é um veneno, né? Você tá falando que não é veneno. para a candidatura não dá. Você tem que trazer palavras bonitas, mais suaves. Pessoal, isso que ele falou da jurada, eu tive um caso muito bacana, em São Paulo, ele foi comigo, até contei esse caso aí do dia que a gente teve que sair de madrugada depois de ter condenado o cara e o cara saiu do nosso lado, enfim. Esse caso, eu lembro que a família era muito carente de informação, aquela coisa do acolhimento, né? E eu passei com elas eram duas mulheres que tinham me contratado por causa do irmão e do cunhado que tinha morrido, que tinha morrido e o Jean só foi no dia, conheceu ela no dia, junto comigo. Durante o julho, eu via ela chorando no ombro do Jean para falar sobre acolhimento, eu lembro disso. Foi mesmo. que contato, que capacidade de fazer essa sinergia, essa empatia, esse rapor, não sei nem explicar, seria. Enfim, só mais uma vez parabenizando. Jean, vamos para as considerações finais e sua despedida. Renan, mais uma vez, obrigado, meu amigo, pelo espaço, saiba que a manutenção, a criação do podcast Direito Ilustrado contribui de uma forma muito enriquecedora, não apenas para o mundo jurídico, mas eu falo, eu penso que para a sociedade em geral. Então, é uma satisfação grande novamente participar aqui com você. Obrigado, saiba novamente a minha admiração por você, pela pessoa que você é, pelo profissional que você é, pelo Renan Farah, admiro muito, aprendo muito com você e, mais uma vez, gostaria então de agradecer a você e parabenizá-lo novamente pela estrutura do Direito Ilustrado, que eu assisto os episódios, eu assisto as entrevistas e gosto bastante desse formato. E acho que você tem todo jeito, leva jeito, além da advocacia, nasceu também para fazer o que está fazendo. Muito obrigado, agradeço muito os elogios, principalmente ao programa. Foi uma honra recebê-lo, sei que está na correria, está na época de campanha, deve ser bem difícil agendar, ali você falou, remarquei um compromisso para poder vir. Agradeço por ter vindo esclarecer, trazer sua opinião, são temas espinhosos, temas difíceis de tratar, temas que tem gente que tem medo de falar. Você pode ter certeza que a maioria dos candidatos, primeiro, não sabe sobre isso, segundo, tem medo de falar porque se posiciona e aí às vezes vou perder voto, a ideia não é essa, a ideia é você vai votar nele se você se identifica com ele. Então, aquele candidato que é meio saboado, fica em cima do muro, não quer falar porque não quer perder, cara, vai naquele que está falando que você concorda com o que ele disse. Isso é mais importante para você realmente ser representado. Essa é a minha opinião e é por isso que eu também te convidei. Eu quero agradecer mais uma vez por ter vindo, quero dizer para você que todas as quintas-feiras às 21 horas temos um programa novo sendo lançado aqui no nosso canal do YouTube e todo dia às 19 horas ou quase todo dia tem vídeo curto. Não teve agora que eu fui viajar e tive férias, mini férias também do podcast, mas já vou voltar a fazer os vídeos curtos e você vai sempre acompanhar aqui no nosso canal, tenho certeza que vai esclarecer. Renan, o público do direito, o público do direito é uma consequência que assiste, porque afinal de contas trago pessoas que muitas vezes ele conhece, é amigo, mas o meu foco é alcançar a população em geral, porque o direito tem que ser difundido principalmente por aqueles que não o conhecem. Tenho também a honra de trazer temas que dificilmente são tratados, então a gente passa por diversos temas, diversos tipos de direito, matérias do direito que dificilmente você vai ver conglomerado em um podcast só que é aqui o Direito Ilustrado. Estamos saindo quase 32 mil inscritos, acho que 32 já e isso é graças ao conteúdo e não meu, mas sim de quem vem aqui e transmite. Sim de quem topa, fala sim, vou, e por isso que eu só tenho a agradecer a quem me apoia. Ficamos assim, próximas semanas, 21 horas, a gente se vê na quinta-feira aqui. Um grande abraço. Tabacaria Ruka. Você que gosta de fumar seu narguilê, que precisa dos acessórios para ele, o carvão, a essência, você que gosta de um charuto, um bom charuto cubano ou um nacional, um dona flor, um baiano de qualidade, você pode encontrar isso na tabacaria Ruka, que fica na Avenida Paulista em Americana. Também é um lugar muito bom para presentes. Ali vai ter várias coisas de decoração, coisas de planta, muita coisa interessante que você encontra do seu lado. Tão fácil, tão tranquilo, o acesso ali é rápido e você tem esse produto de qualidade diferenciado que vai surpreender aquela pessoa que for presenteada. Portanto, vá, faça uma visita na Ruka e diga que você conheceu ela através do nosso podcast. Minas Online, pós-graduações, Minas Online, você que quer buscar se aperfeiçoar no direito, a Minas Online vai ter a pós-graduação adequada para você entender um pouco mais, se aprofundar, fazer essa pós-graduação lato-senso que vai te dar aso, vai te dar ferramentas para atuar no direito, seja direito médico, direito criminal, são várias práticas que tem ali que são fantásticas. Vem conhecer, acessa o link deles por esse aqui nos comentários ou na descrição desse vídeo você vai encontrar o link para chegar e fazer a sua compra com desconto. Se você clicar por aqui você vai ter desconto, isso, essa é a nossa vantagem. Urban Ladies & Gents Esse é o salão de beleza, estúdio de beleza que eu utilizo para manter o meu cabelo em dia, minha barba em dia e eu recomendo que você conheça. Ali você vai passar por profissionais que são especialistas no atendimento, todo mundo se sente muito à vontade na Urban Ladies & Gents. Vai lá, toma um café durante o corte, durante a barba, dependendo do horário, você pode tomar uma cervejinha. Ali são pessoas especialistas em te deixar extremamente confortável, desde a massagem no momento da lavagem do cabelo até o momento aí de fazer sua barba. A gente fala que a barba é o spa masculino, é a maquiagem do homem e você vai se sentir bem, renovado e bonito. Com certeza, a sua melhor versão. Conheça o Urban Ladies & Gents, passa ali com o Rodolfo, com o Quatilho ou com as meninas e você, sendo homem ou sendo mulher, com certeza vai gostar do atendimento e do resultado. Conheça Urban Ladies & Gents. Imobiliária rogando. Você que tem um imóvel, que quer vender, que quer alugar ou você precisa alugar o imóvel, comprar o imóvel, o rogando é o cara que vai encontrar o melhor para você. conversa com ele, manda uma mensagem para o rogando e vai conhecer as opções que ele tem. Tenho certeza que alguma delas vai te agradar e se você falar não gostei dessas, mas eu quero aquela que não está no catálogo dele, vai conseguir chegar isso para você, pode ter certeza. O rogando é o cara. Segue ele. O o deus do O O O Legenda Adriana Zanotto